Eu vou passar um vídeo pra você agora que mostra a ação de bandidos lá na cidade de Goiânia. Esse vídeo me chamou a atenção, certo? E eu quero mostrar pra vocês agora, na tela da NPTV pra você. Olha só, gente, pra você que tá assistindo o nosso programa Tribuna NPTV, ó, imagem do momento em que uma família está de saída de sua residência e é abordada por dois bandidos, gente, na porta da residência. Olha só, você vendo aí nas imagens com exclusividade aqui na NPTV. Família fica na mira de bandidos durante assalto ocorrido no setor Jardim Atlântico, na cidade de Goiânia. Eles rendem o pai de família, a esposa do rapaz está lá no carro, com o filho, inclusive. E olha só, todo momento aí o rapaz apontando a arma pra ele, certo? Nisso, você não percebeu, mas já entrou outro bandido lá no carro e eles vão entrar com o carro pra dentro. Já não chega só roubar o carro, eles vão querer mais alguma coisa. Aí, gente, a família sai do carro e olha só o que que acontece. Olha só o que que acontece, gente, você vendo com exclusividade na NPTV, olha só. Olha só pra você ver, gente, a maldade que esses vagabundos têm coragem de fazer, gente. Olha, olha só pra você ver. O retardado do bandido ainda faz questão de passar por cima ainda do rapaz, ainda. Não sei se ele viu, se ele não viu também, né, mas pra que fazer isso, meu Deus do céu? Olha só, gente, nesse momento aí, ó, e você vendo com exclusividade aqui na tela da NPTV. E aí E aí